Que fase passa essa turma? Na ânsia de querer lacrar, até com o uniforme da delegação do pessoal que vai disputar, dos esportistas que vão disputar as Olimpíadas da França, meus amigos. Mas o trabalho que eles fizeram de deboche com o nosso país foi gigante. E óbvio, a internet repercutindo tudo isso. Acabaram falando a respeito da esposa de Inácio, que praticamente foi ela que confeccionou os uniformes da delegação brasileira. Ela que já levou uma lapada das próprias Olimpíadas. Ela ia ser a representante do Brasil. Meu Deus do céu, meu Deus. Só que aí ela ficou sem o convite. Eles não conseguiram pegar a credencial. Pra Jange, eu mostrei ontem aqui, um vexame danado. Tá um corre-corre pra ver se ela consegue pegar essas credenciais, porque o prazo já se esgotou. Ela não pode pegar uma credencial, por exemplo, dada pelo Inácio, porque ela não tem cargo nenhum. Foi um vexame completo. Eu vou falar. Igual foi a Copa de 2022, quando o resultado acabou sendo colocado pra sociedade brasileira. Com o Inácio aí sendo representante desse país, vai ser mais um vexame. E nessa história toda apareceu até a Maria da Picanha, que acabou recebendo a abóbora. Essa turma não cansa de passar vexame. Vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho no like, ajuda muito o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Deixa aqui o seu comentário, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ajuda demais o nosso conteúdo aqui. Fechou? Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação tá difícil hoje no Brasil. Tenho uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu tô colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então, pra você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, tem uma aula gratuita esperando por vocês. Aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, pra todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez, tá sendo muito bom pra ela. Faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Tá sendo muito legal aqui pra nossa família. E eu quero muito que seja legal pra vocês também. Então não percam essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui pra vocês, pra todo mundo ter acesso a esse novo, essa nova forma de ganhar dinheiro, trabalhando com a internet, com o mercado digital. Imagina você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Pra isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então entra em contato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas, é uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. Tá bom? Link aqui logo abaixo, não perca essa oportunidade. Eu fiz, minha esposa fez. E realmente é um divisor de águas na vida de muitas pessoas aqui no canal e na nossa família. Fechou? Vamos lá então. Tem muita coisa acontecendo aqui na tarde de hoje, gente. Essa turma. Diante da repercussão negativa, depois de toda a fala, que é dos últimos dias dele mesmo, né? Falando que corintiano pode bater a vontade em mulher, que não tem problema nenhum. Inácio viu o rebuliço que virou as redes sociais e realmente começou a bater o desespero. Desespero, né? Ele mesmo fala as maiores indecências, barbaridades, e depois ele fica desesperado, sem contar a situação de Haddad, que foi debochado até na Times Square. Até ele tá pedindo regulação das redes sociais. Vamos aqui observar. Aqui no jornal Valor Econômico, da Globo, da Globo, Inácio diz que vai enviar o Congresso uma regulação urgente das Big Techs. Não conseguiram complicar o presidente Bolsonaro nos casos das joias. Aí depois veio o áudio que passaram um novo vexame. E diante de todos os fatos, os absurdos que ele vai falando, vamos regular as redes sociais. As empresas estão ganhando muito dinheiro. Precisa regular as redes sociais, né? A cara do bicho não chega nem a tremer. Olha o absurdo, que ele quer regular as redes sociais pra proteger a democracia. Ele, justamente ele, é aquele discursinho que a gente fala aqui. Essas pessoas, esses abençoados, cometem os maiores, absurdos, as maiores atrocidades contra o nosso país. E óbvio, todo mundo hoje tem voz, tem voz. E graças a Deus nós somos maioria. Então ele quer regular, ele quer proteger a democracia. O cara que fala que corintiano pode bater a vontade, que corintiano tem a autoridade pra isso. Passei aqui em vários vídeos, vocês viram. Aí, meus amigos, a coisa tá tão feia que até o poste, até o poste de Inácio, também já fala em regular as redes sociais por causa dos memes. Eu aposto que você já viu, aqui no canal vocês já viram, mas em diversos locais, memes do Taxade. Ele foi conhecido como o pior prefeito de São Paulo. O pior, o pior, conseguiu ser pior do que Luiz Irundina, do que o tal do Pita. olha a situação. Só que depois, na política, só levou lambada quando ele foi disputar com o presidente Bolsonaro, que naquela época estávamos no auge da Lava Jato, muitas autoridades não tinham a força que tem hoje, porque eles precisaram se juntar, isso é fato e evidente. Tudo isso, Haddad fez. é uma vergonha falar com um homem desse. Algum dia foi político. Até um tempo atrás, ele estava condenado quatro anos e seis meses de prisão em regime aberto. Isso aí foi colocado em diversos veículos de comunicação. Tá bom, vamos colocar aqui, tá bem aqui, vocês podem ver. O próprio Estadão, Haddad condenado em regime de prisão em semiaberto, quatro anos e seis meses. Mas a gente sabe como tudo que acontece aqui no Brasil. Aí, meus amigos, olha a situação, né? Olha aqui. Favorecido pelo avanço do dólar, Brasil intensifica embarques de carne bovina aos Estados Unidos. O sonho da picanha está cada dia mais impossível, porque o que que o agropecuário está fazendo? Ele está mandando carne para fora, ele vai ganhar muito mais, ele vende em dólar, né? Inácio está querendo esculachar todo o setor do agro, porque é um setor que jamais vai apoiá-lo. Ó, no acumulado de janeiro a maio desse ano, os Estados Unidos já adquiriram 50 mil toneladas de carne bovina. Só que tem um detalhe, a empresa, uma das grandes empresas que importa toda essa carne, os próprios aliados de Lula jogando contra o próprio povo, né? O Inácio não quer picanha na mesa do povo. se o povo tiver picanha na mesa, as pessoas vão começar a adquirir mais, tal, é aquela história que ele falou esses tempos atrás, quando a pessoa começa a crescer de vida, jamais volta no PT. É a JBS, justamente essa empresa, que está em todas, em todas as decisões do governo ali, por coincidência, o próprio Estadão coloca aqui, favorecendo nos negócios do irmão Batista no setor elétrico, no setor da carne, tudo que Inácio faz, acaba misteriosamente favorecendo a empresa dos irmãos Joesley. Mas aí veio o deboche, né? Porque vocês sabem que o povo brasileiro gosta, né? Realmente de tripudiar. A conhecida Maria da Picanha no Nordeste não gostou de receber a picanha que foi prometida pelo Inácio. Vamos rir aqui um pouquinho, foi hilário. A dona Maria da Picanha é Maria do seu nome? meu nome é Alzirene. Alzirene. É, meu sonho é tirar foto com o Lula. Eu vou tirar foto com o Lula. O sonho é... E a Janja. E a Janja. E a Janja. Pois é. Olha, eu trouxe pra ela aqui um... Foi que foi se aparecer logo lá onde eu. Presidente, vem dar aí uma faquinha de mesa, por favor. O que é que eu quero com o pão? A Maria da Picanha. Oi, eu quero pão de abóbora. Ou abóbora pra senhora. Não quero abóbora não. É uma abóbora pra senhora. Que presente é esse? Presente que eu trouxe de coro a tal. Uma abóbria. Porque eu não trouxe... Cachorro latido. Um presente. A Picanha, porque é o que eu quero com a abóbora. Não, mas ele disse que se não tivesse picanha ia dar abóbora pro povo. Ele nunca falou isso. Segure... Não é o meu adversário que disse isso. Segure a abóbora. Eu nunca falou. Segure a abóbora. Eu não quero abóbora. Essa é a maior pegadinha da história do Brasil, né? A questão da picanha. Sonharam com picanha e acordaram com a abóbora. O grande repórter do Nordeste, influenciador aí, né? Tá de parabéns. Faz um lindo trabalho policial, né? Um repórter policial daqueles das antigas, estilo Gil Gomes. Eu acompanho sempre o conteúdo dele, o repórter Pacheco. Vou entregar a abóbora pra Maria da Picanha. Só que a Maria da Picanha ficou meio agredida. Não gostou de receber a abóbora picanha. A bocanha. A picanha... É... Picanha... Picanha obóbora. Sei lá. É isso que aconteceu, gente. Sonharam com picanha. Com a farofinha. Farofinha. Com uma... Uma cervejinha. Vamos ter uma cervejinha. Com uma farofinha. acabaram recebendo a abóbora. Parece aquele conto da Walt Disney, né? A Cinderela. Não podia chegar depois da meia-noite em casa. Senão a carruagem virava a abóbora. O sapato não entrava. Tal. E esse povo caiu no conto da picanha e acabou recebendo a abóbora. A vida imitando a arte. A vida. E... Antes da gente pular pro próximo assunto, ao desespero do Inácio. Suspender a licitação dele de 197 milhões. Lembra que ele estava desesperado pra fazer esse acordo que... ele gostaria de contratar empresas pra fazer a sua campanha e mostrar o que ele vem não fazendo. Não faz nada. Então tem que bancar ao custo de 200 milhões. Decisão determinante do TCU proibiu, suspendeu a licitação. Ele teve que cancelar. Não vai ser fácil botar as mãos nesses milhõezinhos aí para as empresas parceiras. deu tudo errado pra Inácio. Mas agora eu quero que você se atente a esse fato que a gente vai colocar aqui agora. Veja a roupa que os atletas do time do Brasil vão usar na cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Gente, meter uma jaqueta jeans pra... Sabe aquela... Eu acho lindo jaqueta jeans. Mas como uniforme da seleção brasileira das Olimpíadas, gente, que vexame. Uma coisa totalmente indecente. Nem essa especialista de moda conseguiu passar pano. Vamos ver esse vídeo aqui que esclarece muito bem e depois eu vou mostrar imagens pra vocês daqui o povo tá falando aqui, uniforme do Brasil nas Olimpíadas. Você acha a Janja cafona? Não viu nada ainda. Confira no decorrer os comentários. Vamos ver os comentários antes. Brasil acabou faz tempo. Já não assisto mais nenhum esporte faz tempo. Puxa. Foi a primeira dama Janja e sua equipe que confeccionou com todo amor e carinho. Não é o povo? As fadinhas da derrota. Brasil desconstruindo. Estou envergonhada. Será a primeira Olimpíada que não vou ver desde 82. Vamos ouvir aqui a especialista. Depois de começar um dia hoje vendo... Um monte de imagens como essas do uniforme da nossa delegação brasileira para a abertura das Olimpíadas que vai acontecer agora em Paris. Dá uma olhada se você ainda não viu esse é o uniforme. Eu fiquei pensando mas parabéns porque nós somos o único país que consegue chegar em último antes mesmo de ter começado os jogos. Acho que todo mundo já sabe que imagem chega muito antes do seu discurso da sua palavra dos seus resultados e nesse caso eu fico me perguntando que imagem contexto nós vamos criar na cabeça das outras nações que vão estar participando sendo representadas lá nesse evento nos apresentando dessa forma... Olha os comentários. Esse uniforme é a cara desse governo derrotado. Não dá pra esperar nada. A cara da primeira dama é a cara das Olimpíadas. Quando a gente tem... E pra piorar será em Paris. Estou com dores de vergonha. oportunidade de mostrar que o Brasil é mais do que carnaval, samba e futebol. O que a gente faz? A gente vai mostrar que o Brasil é samba, futebol e chinelo de dedo no pé. O uniforme de uma delegação de um evento como as Olimpíadas representa muito mais do que a gente pode imaginar. Traz informações de cultura, traz informações de história, de construção daquela nação que está participando daquele evento. Com um fator que muita... Olha o uniforme da França. Tudo bem. Capital, né? A gente pode não ter parado pra pensar que é meio óbvio, mas eu vou falar. Nós estamos participando de um evento de abertura de Olimpíadas na capital mundial da alta costura que é Paris. Esse é o uniforme da delegação francesa. E se você estiver pensando que o problema pode ser o verde ou o amarelo que é difícil de construir alguma coisa elegante que represente bem o país, eu vou te mostrar. Esse é o uniforme da seleção australiana e detalhe, verde e amarelo nem são as cores da bandeira desse país. E aí, quando a gente vê a apresentação... Esse é o mais bonito, meus amigos. Olha que uniforme. Rapaz. ...do uniforme da delegação da Mongólia é que a humilhação vem de vez. Olha, a riqueza, o caimento do tecido, a riqueza de detalhes, a estrutura do uniforme de peso entrega uma outra informação. Gente, eu vou mostrar as imagens mais de perto pra vocês verem. é lamentável que o Brasil passando essa vergonha absurda. O que é isso aqui, gente? Botaram uma jaqueta jeans, uma saia ali esquisita pros atletas brasileiros ali utilizarem nas Olimpíadas. Jaqueta jeans com bordado de um tigre aqui. Isso aqui não é uma onça, parece um tigre com asa. Meu, que coisa cafona, cafoníssimo. Olha só. E o povo, né, falando, deve ter sido confeccionado com a janja. Pegaram uma jaqueta jeans, uma jaqueta jeans pra fazer como uniforme da nossa delegação. Que coisa horrorosa. Olha só. Gente do céu, isso aqui é palascar, né? É palascar realmente. E o povo aí falando, né, que deve ter sido inspirado na janja, tal. O povo brasileiro sendo um povo brasileiro. Não esquece os absurdos que são cometidos aqui nessa nação, né, meus amigos? Tem a Maria da Picanha, tem a janja barrada na Olimpíada, uniforme aí, horroroso, todos os internautas comentando aí a cara da sujeita Inácia. Que fase, que fase passa o nosso país? E eu quero saber o comentário de vocês. Deixa aqui logo abaixo. Aproveita, solta o dedinho no like, ajuda a engajar aqui na plataforma, venha fazer parte da nossa família, ativem o sininho. Fechou? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui. e, 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 Amém.